Tristes novas me vieram, lá dos lados da Espanha. Estava Don João à morte, deitado na seca. Chamaram quatro doutores, dormidos que vi em Braga. Disseram uns para os outros, isto não há de ser não. Estando com esta conversa, seu pai no quarto entrava. Tu que é que tens o meu filho, o retrato da minha cara. Só te peço, ó meu filho, só te peço uma palavra. Se tu deixarem no mundo alguma menina enganar. Deixo Dona Isabel, a Duda nos enganada. Já deixo aí vinte contos para irse a desgraçar. Já deixo aí vinte contos para irse a desgraçar. Tu que dizes, ó meu filho, vinte contos não é nada. A honra de uma menina com dinheiro não é paz. A honra de uma menina com dinheiro não é paz. A honra da minha mão é paz. A honra de uma menina com dinheiro não é paz. E eu vou te sacrificar. Obrigado.